Ai, que medo! Ai, que medo, mano! Sim, estou com a cara inchada. Sim, estou com a barriguinha de cocô. Faz o quê? Uns três dias que eu acompanhei. Com dor no pé. O que mais? Hoje é o segundo dia de trabalho nosso. Nós temos que andar daí... Olha que bonito o Marcelo, tirou uma foto. O Marcelo vai acabar a escada, você vai cair. Do nosso hotel, um copinho, um hotel de rico aqui. Olha, atravessou a rua sem alguém na fila do pão. Daqui, para cá. Atravessou a rua sem alguém na fila do pão. Então, agora nós temos que andar para chegar até lá. Vocês não dá para nós, né? A pessoa está só falando. Nada que uma bela não me descontespada. Desconto de espaço. Estou constipada. Como fala, Marcelo? É isso aí mesmo. Constipation. Estou constipada. Não, Marcelo, esse é em inglês. Estou... Entalada. 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 Puta que pariu. A Salina no farmácia comprar uma latinha de ameixa, Marcelo. Nossa. Aqui é o negócio do Buddy, ó. O restaurante do Buddy. Está vendo? É. O Cassino de Rico não fede que nem o Cassino de Pau. Pior que é, não tem cheiro cara de cigarro. Vira pra mim, vira pra mim que tá um tiozinho ali, que aí vai falar pra você que você não pode gravar, Marcelo. É? Vai. Aí eu falo pra ele que eu não tô gravando. Não tô. Essa luzinha vermelha piscando é o quê? Nada. Você tem que ir pra lá, não? Nós temos que ir pra lá, mulher. Vai lá. Deve ser que era pra cá, Marcelo. Deve ser que era pra cá, Marcelo. Então, eu já ia tentar entrar naquela ali do meio, né? Só que aí você vira a câmera pra mim. Ali, ó. Tá bom, né? Isso aqui tá bom, Marcelo. Aqui é onde você tira o dinheiro, ó. Aí você vai buscar seu dinheiro quando você ganha. Quando você perde, fica dentro da máquina. Eu queria ver o quartinho dos monitores desse tanto de câmera, Marcelo. Ué, deve ter, hein? Puta que pariu. Deve ser muito grande. Aí chegamos, hein? Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Posso virar sua câmera, senhor? Sim, senhor. Muito obrigado. Você é um grande dia. Você também. Olha, tia, pra pegar no crachá, não. Tô baixando essa mão, não. Porra. Olha, mano. Não tem ninguém, velho. Nossa, Marcelo, você acordou a noite inteira, cara. Tava a ponto de dar na sua cara. Mas já não tava mais dando pra... Porra, a gente tá três horas de diferença. Quando é seis da manhã aqui, é nove lá. Você acha que lá fica até as nove? Marcelo, mas você não acordou só seis horas. Você acordou era três. Você acordou quatro. Você acordou quatro. Você acordou era cinco. Já era sete. Oito, nove. É. Você ia fazer um barulho no banheiro. Com gripe, cara. Isso aqui é uma marca de maquiagem, ó. É, né? Não é uma máquina de game. E aí, Chuchu. Como você está? Eu vou por aqui, ó. Então vai você aí que eu vou aqui. Eu vou correr aqui pra chegar primeiro. Vem, vem, vem. Pronto, cheguei. Tcharam. Aí. Cadê você? Tá trancada. Eu acho que tá. Eu não tentei. Tenta. Rosca! Vou montar aqui? Não, só que suas coisas estão todas lá. Se eu tenho que montar o pé. Tá, tudo bem. Deixa eu desligar aqui. Esse cara aqui é o pica das galáxias, ó. Você sabe que ele não gosta de tirar foto, né? Nossa, pode. O índio não gosta de tirar foto, porque a gente rouba a alma dele. É. Ei! Como você está? Você está bem? Ai, que merda! Ai, que merda, mano! Eu, hein? Olha o outro aqui. Você? Não tem tipo foto, hein? Ih, velho. Vinha na pipa, vambora. Vambora que amanhã tem mais. Se amanhã é mesmo mais domingo. Ai, ai, gato. Ai, amanhã acabou a feira nós vai vazar. É? Não é não? Olha quanta gente, bicho. Meu pé, Marcelo. Você promete? Prometo. Tá todo mundo escutando. Prometo, mano. Saiu no esmalte. E esse? Quebrei minha unha. Puta que pariu, hein? Middle finger. Middle finger. Sai muito. E ai, gostaram do quarto? Quebrei minha unha. Quebrei minha unha. Quebrei minha unha. Quebrei minha unha. Muito obrigada. Eu vou estar aqui ao lado de nós. Gostaria muito de ver você. Você toma comigo, hein? Caralho. Pilota. Você está bem. Obrigada. Sim. Oh, está bem, velho. Oh, Marcelo, dá um negócio desse na minha mão que você vê o estrago que eu passo. Ai, caralho. E aí, Marcelo. Dá um negócio desse na minha mão que você vê o estrago que eu passo. Não, não. Sai derrubando é tudo. Eu tô desmontando isso aqui em dois minutos. Tô ligado. Oi. Oi, girls. Ops. Olha o giraia. Olha o giraia. Vai, mano. Vou ficar desmontando, mano. O negócio terminou às três. Três e um, enfim. Cuidado com esse case aí, que eu vou atropelar você. Três e um, enfim. Era negro arrancando carpete. Apagando as luzes. Olha aí. Só branada, hein? Só branada. Olha aí. Que zona. Aí os brasileiros do nosso, né? Ficam fazendo festa, né, Marcelo? Tá certo aí. É, ué. Fazer festa. Olha aí. Você que tá precisando de um carpete em casa? Amarelo. Amarelo, azul. Vou levar. Bye, guys. Bye, bye. Tô ofegante. Tô cansado. É a idade. É. É a idade. Até que pariu. Nossa, Marcelo. Quer parar um pouquinho? Pra respirar? Não, só que é a gripe. Aí faz o quê agora? É o quê? Quatro horas, cinco horas, quatro horas da tarde? Quatro. Faz o quê até as dez horas da noite? Nada. Nós não tem hotel. Diz que o aeroporto, Fih, tá entupido de gente. É. Nós não tem hotel. Nós não tem casa. Nós tá homeless. Nós tá sem casa, véi. Eu não tenho casa, mas eu tenho a bolsinha da Zara. Ai, que merda, viu? Grande bosta, né? Que bosta. Marcelo, eu tô constipada ainda, né? Ah, meu Deus. Vocês lembram que eu falei, né? Me deu vontade de ir no banheiro no meio do trabalho, Fih. Por que você não foi? Não fui. Por que tinha que tirar foto? Ah. Marcelo. Pra cá, mulher. Pra cá. Pra cá. Um lugar pra nós andar, pra nós matar o tempo. Ah, então é pra lá. É pra lá? Pra lá. Vamos pra lá. Entendeu o que eu tô falando? Entendeu. Então vamos. Aí, eu só tô com medo de rasgar as calças de alguém. com essa porra aqui, ó. Olha o tamanho. Ó. Level 2 tem shopping, ok? Ali, ó. Vamos ali, ó. Level 2. Cuidado. Tá vendo ali, ó? Porque aqui nós vamos no ca... Eu consigo subir? Pode? Com essa porra aqui? Ah, meu Deus. Essa escada rolante parece ser pequena, hein? Tem tudo pra dar merda. Ah, se tiver elevador, deve ser ali atrás da... Não, não tem não, velho. Passou? Vou lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O cara até ficou ali atrás ali. Tipo, voa ou não voa? Voa ou não voa? É. Olha que bonito. Olha o teto, olha o teto. Olha o teto. Olha, olha, olha. Olha o teto. Ei! Cara, Marcelo. tá de sacanagem tá mais penso com aquele lá de cá olha Marcelo dá meu corneto muito crocante não é assim que fala dá meu corneto muito crocante isso é velho é velho Marcelo, pergunta se ele gosta de cantar vai virar aquela porra vai virar pro lado do tiozinho Marcelo, continua gravando que nós vai pegar é vídeo cacetada